Ué, ninguém vai cantar não? Canta aí alguém, ô! Pera aí, canta aí alguém! Ah, eu fiquei sozinho, você entra aí. Hoje é dia de estudar, hein, galera. Bom, moço, onde a gente tá aqui agora, Mike? Qual é a nossa aventura de hoje? Galera, hoje a gente veio pra escola, moço. Vê se aventurar na escola. Exatamente, galera. A gente utilizou a nossa máquina, nosso portal aqui, pra voltar pro passado e relembrar como eram nossas épocas de ouro, Mike. Nossas épocas onde a gente era criança e a gente ia pro colégio, né, moço? Rapaz, mas será que a gente consegue ainda lidar com o colégio? Não sei, moço. A gente vai ter que entrar e descobrir. Bora lá? Olha só, vamos entrar, moço. Caraca, hein, eu tô muito ansioso, hein? Eu também, olha, eu tô muito, galera. Primeiro dia de aula é muito bom, né, galera? Mas depois, rapaz, a gente nem se fala. Vamos encontrar os amigos, professor. Olha aqui a galera pulando aqui. Oi, tudo bem, tio? Entrem lá com a criança, a aula já vai começar. Vamos lá, então, galera. Vamos, vamos lá, rapaz, hein? Vamos lá, olha aqui o auditório. Que da hora, o auditório. Nossa, Mike, eu não lembrava de tudo isso, o banho feminino. Caramba, olha aqui. Olha aqui, esse cara tem barba? Ih, sempre tem aquele aluno que tem barba, o mais velho que eu sei. Né, caramba. Vamos só. Nossa, moço, vamos então pra sala de aula já, Mike, encontrar nossos velhos e velhos colegas aí de sala. E eu sei que um desses colegas deveria estar lá, que é um cara que é o pessoal que conhece o Home Lab e sabe quem é. É, ele veio pra cá antes da gente, galera, pra ver se o território tava bom, hein, moço. Tô até com medo dele estar quente, eu sei não, hein. Eu também, eu tô preocupado, hein. E vocês sabem, ele é imã de problemas, hein. Ima de problemas? Eu acho que ele é o problema, né. Vamos ser sinceros, né, galera. Mas, enfim, eu e o Mike estudávamos na sala 207. Ai, meu Deus. Que saudade, hein, moço. Tá pronto de entrar? Eu vou entrar primeiro. Entrar na sala é sempre difícil, não, mas quando você tá meio atrasado. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia, pessoal. E aí, pessoal, demorou a chegar, oi. E aí, Gotim. E aí, Gotim. Beleza? Nossa, o Gotim é grande em comparação com a gente. Ai, galera, vamos sentar aqui. Oi, professor, tudo bem? Ai, meu Deus do céu. Oi, Gotim. Ai, oi, professor. Ah, moço, acho que ele tá chamando a gente. Chamando a gente mesmo, hein. Vamos lá, moço. Caraca. Ai, professor, o que aconteceu? Ai, Mike, bom dia, alunos. Eu sou o professor Bruce. E sejam bem-vindos ao seu primeiro dia de aula. Ô, Gotim, deixa eu te conversar com o professor. Deixa eu falar, Gotim. É, Gotim. Já nem... Peraí, mas enfim, vamos conversar aqui. Bom dia, professor Bruce. Ele falou o seguinte, ó. Bom, vou começar com algumas perguntas para ver se vocês estudaram nesse feriado. Vamos começar? Peraí que eu não estudei, não, mas vamos começar, hein. Nem eu, Mike. Bora lá. Vamos lá, então. Em sim, enfim, ele fez uma pergunta aqui. Quantos episódios tem a saga Star Wars? Já lançados até o momento, 2015. Ué, isso aqui é meio... Isso aqui é fácil, né? Isso aqui é seis, galera. Peraí, mas... Não, isso é uma pergunta de colégio? Ah, Peraí que eu... Não é. Tá bom, seis. Acertamos, Mike. Boa. Qual das alternativas contém apenas personagens da Marvel? Mike, isso aqui não é! Esse colégio é o quê? O colégio de quadrinhos? Esse colégio aqui é de heróis, é esse aqui? Né? Bom, Homem de Ferro, Pantera Negra, Flash e Hulk. Hulk, Thor, Lobo e Batman não são da Marvel. Modoqueiro, Fantasma, Homem-Aranha, Superman é da Marvel. Feiticeia de Scarlet, Hulk, Wolverine... Acho que é isso aí, hein? O que será? Rocket Raccoon, Hulk, Hulk e Batman. Rocket Raccoon é do Gordão das Galáxias. Né, então... Eu acho que é isso aí. O Batman não é... O que sobra mesmo é A, B, C, D... D. Feiticeia de Scarlet, esse aí. Acho que é isso aí, hein? Né, vamos lá, então. Acertei, boa. O que é reciclagem? Finalmente, hein, Bruce. Rapaz, hein, Bruce, tá na hora a gente fazer uma pergunta de colégio mesmo, hein? Né? Vamos ver aqui, ó. Jogar fora o lixo produzido. Bom, reciclagem não é só isso, né? Você ia jogar fora o lixo, o nome... O nome disso ia jogar fora. O nome de jogar fora. Vamos ver aqui. Coletar todo tipo de material existente em lixos recicláveis, nome dado para todo... É isso aí, é isso aí mesmo, é isso aí. Ocutim! Ocutim, bom parar, né? Cara, tá bravo, hein? Proceso de transformação de materiais usados por novos produtos para consumo, não. Nome dado para todo o processo de lixo e após ser o descarte. Não, eu acho que é a segunda opção. Coletar todo tipo de material existente em lixos recicláveis. O que você acha, Mike? Acho que não, hein? Qual que é a última, hein? Proceso de transformação de materiais usados em novos produtos para consumo. Eu acho que é esse aí, moço. É esse? Sim, enfim. Os materiais usados e nossos produtos para consumo, reciclagem. É verdade, hein? É certão, hein? Ah, vai, você é esperto, hein? Ocutim, você recomendou a errada. Ocutim só vai atrapalhar a gente, moço. Ele fez a quarta pergunta, hein? O professor tá chato com a gente e nós dois aqui... Eu quero ir embora, hein? Que hora que eu recriei, hein? Que hora que eu recriei, moço? Não, eu também quero recriei esse alarme que não dispara. Enfim, vamos lá aqui, ó. Ah, qual é o ator da célebre frase, só sei que nada sei. Sócrates, Aristóteles, Epicuro... Que isso, cara? Você é Sócrates, você é Sócrates. Você é Sócrates, eu sei. Eu sei qual o Marques, Voltaire e Epicuro não é. Talvez seja Sócrates. É Sócrates, tem, que é Sócrates. Gutim, é eu e o Mike vão responder. É Sócrates ou Aristóteles, Mike? Acho que o Gutim tem razão, hein? Acho que é Sócrates mesmo. Sócrates, tá bom, então sócrates. Tá, não, sócrates. Ah, aí... Fala aí, é Sócrates. Gutim, a gente foi no Aristóteles a resposta, Gutim. É, o Gutim é Aristóteles. Enfim, outra pergunta. Cinco? Caramba, esse cara tá... Esse cara não tá... Tá poderoso, hein? O que significa a expressão do jogo de xadrez? Checkmate. É fim de jogo, né? Eu venci, rei morto, adversário... É o rei morto. É, rei morto. Você mata o rei, você ganha o rei. Ah, mas... Aí que tá, vamos falar a verdade. Fim de jogo. Eu venci. E rei morto, galera. No final das contas, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Você faz assim, ganhei, ganhei. Não, eu tô em dúvida agora. Eu venci, checkmate. Não, mas a frase mesmo é checkmate. É quando você mata o rei, né? É que check... É aquele check que você escreve e dá pra... É, sim, mas check é rei, em latim. E mate é matar o rei, né? É. Então vamos lá. Então rei morto. Boa! E eu acho que deve ser a última pergunta. Não pode ser? Seis? Pergunta número seis. Qual foi o primeiro presidente brasileiro a sofrer o impeachment? Será que foi o Fernando? O Fernando Collar não teve impeachment. Ele pediu pra sair, na verdade, né? Não, enfim. Acho que foi o Fernando Collar, hein? Foi o Fernando Collar? Acho que sim, hein? É porque... É que teve o movimento lá dos caras pintados e tudo mais, né? É, foi o Fernando Collar, foi o Fernando Collar. Foi o Collar. Não adianta quadros, não. Florando Peixoto e Itamar Franco, não. Não, acho que... Vamos ver. Fernando Collar. Boa! Beleza! Veja que vocês estão por dentro de tudo. A aula acaba por aqui. Obrigado. Até mais, professor! Filão, gente, hein? Guti, vambora! Rapaz, vambora aqui, vambora. Vambora, falou, alunos! Vambora, mas eu tenho dinheiro pra gente ir na cantina e comprar alguma coisa, hein? Caramba, relembrar esse tempo de aula é bom, hein? Só não vou, não. Vou cair estudando aqui. Tô muito burro. Quê? Vai ter que estudar aí as perguntas tudo, hein? Guti, pelo amor de Deus, Guti, todo mundo sabe que você não gosta de estudar. Guti, vambora. Ah, mas... Pega que você se eu ver, eu tenho que estudar, hein? Vai lá, come o lanche pra mim e volta aqui, tá? Mas vamos lá, vamos lá, vai. Ah, tá bom, vamos lá, então. Galera, a gente já volta. Tá bom, todo mundo vai ficar na sala. Enfim, pelo menos a gente foi dispensado, moço. É, porque... Aí a gente acertou tudo, né? A gente tem que merecer um tempo de descanso, moço. Ó, se eu não me engano, a cantina é pra cá, ó. Bom, olha só, galera, andando. Nossa, eu nem lembrava direito de como esse colete era grande, né? Na verdade, ele é grande, né? Enfim. Rapaz, só tem poucas pessoas aqui, hein? Eu acho que quem acertou as perguntas primeiro sai na frente, hein? É, a gente foi dispensado, né? Enfim, cadê... Aqui, o moço. Moço? Moço, 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 nosso lanche. Ai, Mike, ele tá vendendo os negócios caros, hein? Eu odeio isso. O que o Guti gosta, Mike? Ó, moço, eu vou comprar um espaguete pro Guti e um suco de limão. Tá, eu vou pegar aqui um sanduíche e um... Comprar tudo. E uma coca e um biscoito pro... Sei lá, pro... É, eu vou comprar uns biscoitos pro Guti. Pra sobremesa, né? Vamos falar assim. Obrigado, hein, tio. Vambora. Isso é só isso mesmo, hein? Ai, saudade da época no colete que todo mundo era tio, hein? Todo mundo era meu tio. Olha aqui. Caraca. Vamos sentar, então. Comer um pouco aqui, moço. Vamos sentar, depois eu quero ir lá pra sala de recriação, hein? Quero meio que divertir, brincar, hein? Vamos lá, vou colocar as coisas aqui. Vamos comer. Nossa, Mike, comi um monte, hein? Não sei você não, né? Ai, eu também não aguento mais, hein? Também não, hein? Vamos pro pátio. Vamos lá, então vamos brincar. Nossa, galera, faz tanto tempo que eu não estudo assim no colégio que nem esse que eu tô com saudade, hein, Mike? Aqui no pátio, brincar. Porque ultimamente, depois que eu tô ficando mais velho, é só estudar, estudar. Você nem aproveita tanto esse sentido, né, moço? Pois é, você nem brinca, nem faz mais nada. Ô, Gutiinho aqui, ó. E aí, pessoal, bão? Ô, Gutiinho, vamos com a gente comprar o pátio? Bora, bora lá. Ô, Gutiinho, eu comprei um biscoito pra você. Peraí, Gutiinho, eu tenho uma dúvida. Ah, é verdade, a gente comprou um biscoito pra você. Você não é meio que bulinado no colégio por causa que você é uma cabeça andante, né? Ninguém mexe comigo, não. Se mexer comigo, senta a mão. O Gutiinho é bravo, não é assim com ele, não. Vamos lá, então. Vamos lá, então. Vamos, pátio. Eu nem sabia que a gente conversava com o Guti, galera, no colégio. Pelo que eu me lembro, eu encontrei o Guti no Minecraft de Guerra 13, mas se tão foco... Mas eu entrei em portão também, esqueci de olhar, ó. Verdade. Mas, enfim, Guti, vambora, vambora, vambora. Vamos lá, então. Galera, apresento pra vocês o pátio do colégio, o local mais legal. Mike! O quê? Eu conheço aquele menino ali. Ah, não. Jorjão! Jorjão? Que que é o nome dele aqui? Oi, você, beleza? Beleza, nada. Vai embora, que isso? Se tem comida pra me dar, eu tenho fome, vocês. Jorjão, tá com quem aqui? Ué, não conheço vocês, não. Ah, que a gente não é amigo do Jorjão ainda não, Mike. Ah, eu conheci esse homem há muito tempo, hein. Que não é brincadeira. Ai, meu Deus do céu. Jorjão, um dia a gente vai ser amigo. Amigo de comida? Só amigo. Ah, Jorjão, ó, enfim, Jorjão, vou te dar um pedaço aqui de hambúrguer só pra você não, sei lá, conhecer amigo no futuro. Obrigado, hein. Tava faltando um pouco de comida ali. Eu tô com fome, ele saiu comigo, Jorjão. Enfim, enfim, vamos dar uma volta aqui, Mike. Vamos dar uma volta. Tchau, Jorjão. Tchau! Tchau, Jorjão. Ai, moço, então o que a gente pode fazer aqui no pátio? Eu achava mais legal brincar quando eu era criança, ultimamente, vendo por outros olhos, não tem tanta coisa legal pra se fazer, moço. Ah, moço, mas tem um futebol, você que ninguém tá jogando. Acho que não bateu o sinal, eu não sei, acho que o pessoal resolveu, sei lá, ficar mais estudando aqui no pátio hoje. Bom, tá bom, né, gente? Tá aqui. É, vamos esperar alguma coisa acontecer, sei lá, vou ver o tempo passar, pelo menos isso é bom. Ai, moço, vamos ser sinceros, é meio chato, sei lá, ficar parado ali no tempo passar. É, vamos fazer alguma coisa. Vamos lá. Mike? Mike, 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 eu lembro desses caras, Mike, eu lembro desses caras, Mike. Oi, pessoal. Fala com eles. Por que eu? Vai lá, vai lá. Oi, pessoal, tudo bem? E aí, a gente tá indo embora já. E aí, seus otários, passem o dinheiro e o lanche e caiam fora daqui. Não, 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 por favor. Não, 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 não. Passa o dinheiro, passa o dinheiro. Galera, galera, ai, droga. Ai, que raiva. Ai, Mike. Nossa, moço, que ódio. Opa, não vou passar tudo também, vou passar só uma parte também, fingir que é isso tudo. Tchau. Que raiva, o Robert sempre fica atrás da gente. Almocei agora, o que a gente faz? Ah, Mike, eu não sei, Mike, vamos embora daqui. Nossa, moço. E aí, você tá bom? Guti, não tá bom. Eu já tava conversando aqui. Esse homem aqui come demais, velho. Feito de criança. Ai, Guti, a gente foi, acabou de, a gente acabou, o cara acabou de pegar nosso dinheiro ali, um valentão e nossa comida. O Robert, Guti, é ali no pátio ali, ó, no lugar do, ai, Guti, hein. Sinceramente. Vai, João, vamos lá abertar esse cara. Você vai me pagar com comida? Ah, Gabriel, ajuda o Mike, Mike, aí. Tá bom, então, eu vou lá, então. Vou lá. Obrigado, galera, vai lá, então. Tô meio mal, hein. Nossa, você não gosta de valentão, não, hein. Também não, moço. Enfim, vamos olhar de longe, né, é melhor. Mike, eles vão brigar mesmo, Mike, eles vão... Nossa, o que o Jorge vai brigar? Vamos brigar. Guti, Guti, ajuda. Eu vou ajudar esse Jorge, não, não. Vai lá, Guti. Eu vou ajudar esse Jorge, não, não. Vai lá, Guti. Ferrou. Guti, vai lá, faz alguma coisa. Eu vou lá, não. Mike, a gente vai ter que fazer alguma coisa, moço. Vamos só que a gente bate neles. Mike, o Jorge não desmaiou, Mike. Boa. Ah, o Robert. Pega o Robert, Mike, pega o Robert. Ele tá fodido. Pegado, eu tô arrebentando. Caraca, eu moço. Eu tô em pra cima dele, Mike, eu tô em pra cima dele. Agora você não me escapa. Minha infância inteira, você me atazanando aí. Agora é minha vingança. Boa, Mike, já foi embora. Eu vou, moço, eu gosto desse cara aqui. Vai, 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 eu tô arrebentando ele. Arrebenta ele, arrebenta ele. Nossa, o nosso suco é meio complicado. Boa. Guti, ajuda. Eu não sei lutar, mas você me ensinou até hoje, aí. Ah, é verdade, eu sempre esqueço disso, droga. Caraca, eu também esqueço disso. Ai, galera, eu não me enroga mesmo. Ah, meu Deus do céu, Jorge, vai ficar tudo bem. Caraca, isso aqui é forte, moço. Vem, 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 vem. Boa, moço, caraca. Boa. Moça. Mike, peraí. Acho que eu vou te fazer uma cagada, Mike. O quê? A gente se envolveu em uma briga, Mike, no colégio, moço. Rapaz, hein. Vamos dar aqui pro diretor agora, hein. Ah, Guti. Caraca. Vamos lá, moço, vamos lá. Que droga. Diretor, você não pode fazer isso com a gente, por favor. Sério, pensa bem antes. O, 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 o Jorgeão no chão, não, não é um sinal. O Robert que começou isso tudo. Esse da até o Jorgeão todo. O Robert que é esse cara lá, hein. Por favor, diretor, você não pode fazer isso, por favor, por favor. Por favor, Mike, por favor. Não é verdade, né? Peck, Mike, Guti e Jorgeão. Todos vocês se envolveram em uma briga e terão 3G suspensão. Não, isso até rimou. Ah, não. Ah, moço. Enfim. Vamos embora desse colégio. Eu não quero ficar aqui mais, não. Guti, vamos embora aqui. Vamos voltar pro mundo normal. Ai, galera. Enfim, eu acho que foi uma péssima ideia a gente voltar no colégio, porque eu lembro que eu não fui suspenso, pelo menos quando eu estudava aqui. Tchau, diretor. Eu também. Tchau, diretor. O Jorjão tá desmaiado, vou des-desmaiar, vamos falar assim. Você meio que... Vambora, moço. Ah, vambora, galera. Foi legal aproveitar esse dia aqui, sendo criança novamente no colégio, só que deu muito rolo, né, moço? Deu muito ruim, galera. O Robert, nosso inimigo de infância, meio que bateu na gente. A gente foi meio que expulso. A gente bateu neles, na verdade, né? A gente meio que revidou, isso é bom, porque a gente só tomava. Né, realmente. Mas, de qualquer jeito, galera, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que eu tenha gostado. Se vocês gostaram desse episódio de Tromelab, sejam favoritos e confiram mais episódios na playlist. Por que, moço? Porque, galera, todo dia é uma aventura diferente. Isso mesmo. Então é isso, galera. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.